Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classify Carros Hoje eu vou apresentar para vocês um Golf Sportline 1.68 Vlas Flex Veículo do ano de 2013 Completíssimo Para-choques na cor Faróis de milha Freios ABS Rodas de liga leve Aero 16 Perfil do pneu 20555 Retrovisores com seta Versão com teto solar Carro muito bem conservado Possui manual e chave reserva Vou mostrar para vocês a parte interna Subvidros elétricos, travas elétricas E retrovisores elétricos Banco do motorista com ajuste de altura Bancos em couro Direção hidráulica Airbags duplos Piloto automático Volante com regulagem de altura Computador de bordo Computador de bordo Desembaçador traseiro CD player com MP3 Entrada auxiliar Entrada USB Para pendrive Air condicionado digital Air condicionado digital Desembaçador traseiro Air quente Câmbio de 5 velocidades Aqui a gente tem o cinzeiro Veículo muito bonito mesmo Com 84 mil quilômetros rodados Versão com teto solar Ele abre só atrás Como vocês podem ver Ou por inteiro também Os bancos traseiros também possuem vidros elétricos Os bancos traseiros possuem três encostos de cabeça Veículo ideal para quem busca um veículo com ótimo desempenho Completa para o dia a dia Com certeza o Golf vai te atender muito bem Essa versão também conta com sensor de estacionamento Brake light Vou mostrar para vocês o porta-malas Por ser um hatch é bem espaçoso Pessoal, lembrando que todos os nossos veículos possuem laudo de vistoria cautelar Isso garante que você está comprando veículos de qualidade Isenta de qualquer histórico de sinistro, leilão Ou até mesmo locação Está aí Golf Sport Line Isso aqui na Classific Carros Nosso diretor é Rua Carolina Florença Meu 410 Nossa loja é Classific Carros Nosso site é vocêdicarro.com E nosso telefone é 019-3243-6665 Essa é a Classific Carros Negociando veículos E fazendo amigos Vem para a loja, vem! Vem para a loja, vem!